A apresentadora Ana Hickman, de 43 anos, não segurou as lágrimas durante uma live sobre violência contra a mulher com a desembargadora aposentada Kenarik Bolgiquia e a coordenadora da Casa de Mulher Brasileira Ana Cristina. Durante a conversa foram abordados assuntos importantes sobre a segurança da mulher em vários aspectos, dentre eles a violência doméstica, situação que a apresentadora denunciou à justiça recentemente. Eu queria muito que vocês hoje deixassem aqui uma mensagem para todas as mulheres. Que passaram, ou que estão passando, que estão nos assistindo, ou que infelizmente porventura venham a sofrer algum tipo de violência nas suas vidas. Pode parecer muito clichê, pode parecer muito piegas, não se cale, não fique quieto, não tenha vergonha, não se cale, a sua história, ela pode ser a história de muitas, quando você fala, certamente outras mulheres precisam ouvir essa fala para falar também. Eu quero aproveitar a oportunidade que você abriu, essa brechinha, para dizer muito obrigada Ana, por nos calar, muito obrigada por falar, por ser a voz de muitas, por ser a voz de milhares, porque é sobre isso, é sobre não ficar quieto. Não tenha vergonha, existem espaços e existem lugares que estão preparados para te ouvir sem nenhum tipo de julgamento. Então, pode parecer muito, ai, mas todo mundo fala isso. Mas quando se trata de uma mulher que está em uma situação de violência, não se cale. Essas três palavrinhas mudam a história e salva a vida. Não se cale. Ana também falou sobre a importância de ter denunciado e o quanto isso ajudou outras mulheres a tomarem a atitude de saírem de uma relação abusiva. Eu entendi que o que acontece comigo e dentro da minha casa não é uma exclusividade minha, e sim, muitas e muitas indiferentes endereços. Cada vez mais eu tenho essa certeza, por conta do número de mulheres que me param na rua, nos aeroportos, em N situações dentro do supermercado, posto de gasolina, e me falam frases, comigo também foi assim, muito obrigada por não se calar, muito obrigada por falar a respeito, muito obrigada por falar... Então, isso me fez ter certeza de que trazer a informação cada vez mais, de uma forma clara e descomplicada, é sim a melhor forma de a gente começar a mudar as próximas gerações, porque a nossa provavelmente a gente vai ter mudança sim, mas eu não estou nem a acreditar que vai ser 100%, mas se a gente mudar um pouquinho e fizer a diferença na vida de uma única mulher, eu já estou feliz com isso. Por fim, a loira reforçou os canais de denúncia que ajudam mulheres. Se você estiver passando por isso, tem oportunidade, pegue o telefone e ligue o 90. 153, Guarda Civil Metropolitana, em caso de quebra de medida protetiva, as Guardias da Penha, 180, para pedir ajuda, para pedir também orientação e denunciar. A Ouvidoria das Mulheres do Ministério Público de São Paulo, para quem está no estado de São Paulo, o canal é online, é mpsp.mp.br, e também a própria Casa da Mulher Brasileira, as delegacias de todo o Brasil, o CRAS, o CREAS, todos esses centros são lugares de acolhimento preparados para nos ajudar, para nos atender. E mais uma vez, se você tiver em algum estabelecimento público e não puder verbalizar o pedido de ajuda, é um pedido silencioso. Todas as pessoas hoje que estão dentro de um restaurante, de uma loja, em qualquer lugar, hoje são treinadas para entender. Você pode fazer esse pedido silencioso para pedir ajuda, mesmo que você não consiga falar. Obrigado.